A Montanha Mágica, capítulo intitulado Uma Fêmea Naturalmente. Este capítulo começa na página 90. Não se deu conta do tempo que passou nesse estado. Chegada a hora, ressoou o gongo. Mas como Hans Castorp sabia, isso não representava o chamado imediato à refeição. Era apenas o sinal para que os hóspedes se aprontarem. E assim ele permaneceu deitado até que o estrondo metálico se intensificasse e depois se afastasse pela segunda vez. Parece aquelas campanhas do teatro, né? Só que aparentemente com um intervalo maior. Quando Joaquim atravessou o quarto para buscá-lo, Hans Castorp quis mudar de roupa. Joaquim, entretanto, não permitiu. Detestava e desdenhava a falta de pontualidade. Como era possível progredir na vida e recuperar a saúde para voltar ao serviço? Perguntou. Aquele que se mostrava por demais relaxado até para observar o horário das refeições? Nesse ponto, indiscutivelmente, tinha razão. E Hans Castorp limitou-se a observar que não estava doente, mas apenas se sentia sumamente sonolento. A toda pressa lavou as mãos e em seguida desceram ao salão pela terceira vez neste dia. Esse raciocínio do Joaquim é um raciocínio bem militar mesmo, né? Não sei se você já viu aquele vídeo. Se eu achar, eu coloco ali na descrição, mas deve ser fácil. É um oficial, acho que da marinha americana, e ele fala por que arrumar a sua cama toda manhã pode mudar a sua vida. E ele segue um raciocínio bem parecido com o Joaquim, né? Como que você vai poder dar valor às suas tarefas se você não começa a prezar pela organização, né? Então, para ele, e o discurso dele é interessante, para ele, ao você arrumar a sua cama, você estabelece um certo tipo de humor, de disciplina, e isso, uma coisa vai desencadeando a outra, né? Vai fazendo um efeito cascata, assim, digamos. Os hóspedes vinham afluindo por ambas as entradas. Entravam também pelas portas do avarandado, que estavam abertas. Dentro de pouco tempo, todos se encontravam sentados em torno das sete mesas, como se nunca tivessem levantado. Tal era, pelo menos, a impressão de Huskastorp. Impressão puramente fantástica e irracional, Mas que, por alguns instantes, seu cérebro, inevoado, não logrou rechaçar. E na qual chegou mesmo a encontrar prazer, Pois, no decorrer da refeição, tentou repetidamente evocá-la, Obtendo a cada vez uma ilusão perfeita. Seria um bom esforço, aqui, a gente tentar lembrar de ocasiões que acontecem isso, né? Parece que algumas impressões vêm pra gente como que numa visita, assim. Às vezes com cheiro isso acontece muito frequentemente, né? Você está andando na rua despreocupadamente e, de repente, tem um determinado cheiro. E aquele cheiro vem como, vamos supor, o cheiro de uma pessoa, o cheiro de um lugar que você trabalhou. Ele vem com uma presença inteira, assim, né? E tão real quanto, quase quanto, você tiver essa pessoa ali na tua frente, né? Uma presença muito forte, né? Parece que mostra todo o potencial da nossa memória, né? Todo o potencial que nós temos de nos deslocar no tempo, né? Só que esse tipo de impressão, ela é caprichosa, né? Conforme você vai tentando recordar isso, ela vai se desgastando, né? De forma que é só com um esforço muito, muito, muito hercúleo, vamos colocar assim, que você consegue um pouco daquela sensação que vem, e perceba, vem sem raciocínio, né? Vem como uma presença, efetivamente. A propósito, o Em Busca do Tempo Perdido, ele começa assim, né? Está lá o narrador, ele vai tomar um chá com bolacha, e de repente aquele chá com bolacha traz pra ele, assim, com uma força brutal, a infância dele, né? E aí o que ele faz? Ele nota que esse tempo, pelo menos pra agora, ele está perdido, né? Pra ele. E aí o livro, a coleção de livros se chama Em Busca do Tempo Perdido, né? Bom, isso só pra falar sobre este tipo de sensação. É claro que aqui nós não estamos falando de memória, né? Mas é um tipo de sensação que vem com toda a força, caprichosa. Caprichosa é seguindo seus próprios caprichos, né? E sobre a qual nós não temos muito controle, né? Mas repare, podemos tentar, é o que o Hass fez, né? Então ele conseguiu, mas sempre uma ilusão imperfeita. A velhota jovial estava novamente no seu linguajar indistinto a dirigir uma torrente de palavras ao doutor Blumenkohl, sentado do lado oposto da mesa e que a ouvia com um ar preocupado. Sua sobrinha, macilenta, comia finalmente outra coisa que não iogurte, o espesso creme d'orge, que as criadas serviam em pratos, mas ela não foi além de umas poucas colheradas e deixou sobrar o resto. A bela Marúzia, para abafar o riso, apertava contra a boca o lencinho que exalava perfume de flor de laranjeira. Miss Robinson lia as mesmas cartas escritas em letra redonda que já lera de manhã. Evidentemente, não sabia uma única palavra de alemão e fazia até questão de não saber. Joaquim, em atitude deferente, proferiu algumas frases inglesas sobre o tempo, as quais ela respondeu mastigando os monossílabos para logo recair no silêncio. Quanto a senhora Storr, com sua blusa de padrão escocês, submeter-se de manhã ao exame médico e tratava de relatar os pormenores com afetação vulgar, descortinando seus dentes de coelho. Lamentou-se de que em cima, à direita, ainda houvesse ruídos. Estamos falando do pulmão, né? Então, se tem ruído, tem partes ainda ali não cicatrizadas, né? Partes podres. Além disso, tinha uma diminuição do murmúrio abaixo da axila esquerda e teria que ficar mais cinco meses, conforme lhe dissera o velho. Em sua linguagem ordinária, chamava o Dr. Berens de o velho. Mostrou-se de resto muito indignada pelo fato de o velho não estar presente à mesa, segundo a tournée. Queria dizer, segundo o turno. Era hoje a vez de sua mesa, ao passo que o velho novamente se sentara à mesa próxima, da esquerda, onde, com efeito, se via o Dr. Berens juntando as manzorras diante do prato. Mas, claro, continuou a senhora Storr, ali tinha o seu lugar a gorda senhora Salomão, de Amsterdã, que todos os santos dias se apresentava às refeições num vestido muito decotado. E tal aspecto parecia ser do agrado do velho, se bem que ela, a senhora Storr, não soubesse explicar por que razão, uma vez que, nos exames médicos, ele tinha ensejo de ver dessa dama o quanto quisesse. Mais tarde, cochichando exaltadamente, contou que, à noite anterior, no avarandado de repouso, localizado no sótão, alguém apagara a luz. E isso para fins que a senhora Storr qualificava de manifestos. Então, a senhora Storr aqui está fazendo aquela piada do... Piada não, a referência do tio do patê, né? Que ele dá aquela cotovelada... Ah, entendeu? Entendeu? Então, apagaram a luz, entendeu por quê? Entendeu? O velho notara o incidente e praguejara de tal maneira que todo sanatório o ouvira. Mas, naturalmente, mais uma vez não conseguira descobrir o culpado. E, no entanto, não era preciso ter estudado na universidade para adivinhar que fora aquele capitão Miklossich. Miklossich, de Bucarest. Para quem nunca havia escuridão suficiente quando em companhia de senhoras. Um homem sem a mínima formação, embora usasse espartilho, e fosse por natureza um predador. Sim, um predador, repetiu a senhora Storr, numa voz afogada, enquanto o suor lhe perlava a testa e o lábio superior. Essa palavra é maravilhosa. Tenham passagens e comentários só sobre perlar. Mas pense que interessante. Imagine essa mulher toda vermelha, gorda, suando, né? E, de repente, você vê aquelas gotículas minúsculas de suor, né? Como se fossem minúsculas pérolas, né? Por causa disso, nós temos a palavra perlar, né? Na frase, o suor lhe perlava a testa e o lábio superior. Todo mundo em Davos, em Dorf e em Platz, sabia das relações que existiam entre ele e a esposa do cônsul-geral Wurmbrand, de Viena. Nem sequer se podia chamá-las de secretas. O capitão não somente entrava, às vezes já de manhã cedo, no quarto da mulher do cônsul-geral, quando esta se encontrava ainda deitada e assistia a toda a sua toalete, mas na terça-feira passada também saíra do quarto da Wurmbrand às quatro da madrugada. A enfermeira do jovem Frans, do número 19, aquele em quem recentemente o pneumotórax malograra, essa enfermeira, afinal, apanhara o capitão em flagrante delito e, de tanta vergonha, enganara-se com a porta, de modo que se vira, de repente, no quarto do senhor Paravante, promotor público de Dortmund. Por fim, a senhora Storr entregou-se a considerações pormenorizadas sobre o Instituto Cósmico, no vilarejo lá embaixo, onde ela costumava comprar o seu enxaguatório. Joaquim baixou a cabeça e cravou os olhos em seu prato. Bom, aqui eu já vou responder duas perguntas, eu acho, do Passagens e Comentários. Não, da sessão de perguntas, né? É, seguinte, como assim Instituto Cósmico, né? Então, na verdade, o que ela quis dizer era cosmético, né? Então, tanto é que lá ela comprava o seu enxaguatório. Então, ela quer dizer sobre o enxaguante bucal, né? Isso é um problemão, e aí já estou respondendo a perguntas, eu acho que 41, porque pense, no alemão, ah, você, a pessoa confunde, né? Então, sei lá, a pessoa fala, em vez de problema, a pessoa fala poblema, ou problema, ou sei lá o que, né? Então, ou, por exemplo, pense nisso, né? Matar, como é que é? Matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Ou chupar o pau da barraca, ou qualquer coisa que a gente tente fazer para tirar sarro de uma pessoa que a gente considera ignorante, né? E, às vezes, as pessoas realmente fazem isso, né? Confundem as expressões e tudo mais. Isso está muito interessante, muito legal. Mas pense, na outra língua, a palavra não vai soar do mesmo modo, e as possibilidades de confusão são totalmente diferentes, né? Então, o tradutor, ele tem que ter essa habilidade enorme de tentar, talvez, com a mesma palavra e tentar gerar uma confusão no português e tentar deixar isso engraçado, né? Às vezes, o tradutor não consegue, ele escolhe uma outra expressão ali. Então, por exemplo, ela falou poxa vida, vai ser difícil dar um exemplo, mas sei lá, ela falou que ela iria fazer de tudo para não decepcionar a pessoa, fazer de tudo dar um trocadilho legal no alemão, no português, fazer de tudo não dá um trocadilho e aí o tradutor escolhe decepcionar por decepcionar ou alguma coisa assim, percebeu? E aí, é claro, o risco que o tradutor corre é de ser tosco, né? Eu não sei se você lembra se eu já gravei esse vídeo ou esse vídeo vai aparecer. Não, gravar eu tenho certeza que eu gravei, mas não sei se esse vídeo vai aparecer. Mas não sei se você lembra, eu disse em um dos vídeos que a gente não perde muito em estar lendo uma tradução, porque um escritor da envergadura do Thomas Mann, ele fala sobre a realidade, né? Então, se faltam palavras ali, o tradutor se embaralhar em alguma coisa, a gente pensando na realidade, a gente consegue até discordar com o tradutor sem precisar falar alemão, né? Ainda mais quando a gente tem acesso à tradução em inglês, à tradução em espanhol, à tradução em francês. Então, a coisa... É como se fosse assim, né? Então, o Thomas Mann nos mostrou esse objeto e o tradutor, ele é uma janela, né? Então, o tradutor, ele mostra esse objeto que o Thomas Mann mostrou, só que ele é a janela porque a gente não consegue falar alemão, né? E essa janela pode estar mais ou menos limpa, mais ou menos, digamos assim, embaçada ou distorcida ou qualquer coisa assim, né? Mas, afinal de contas, o Thomas Mann e todos os tradutores, né? Estão tentando olhar para a mesma realidade. Então, eu posso, tendo a minha experiência da realidade, olhar para essa coisa, eu posso, através dos diversos tradutores, como se essa janela está meio embaçada, eu vou para outra janela, para outra janela. E aí, por mais que eu tenha cinco janelas embaçadas, vamos supor que eu cheque no português, no francês, no italiano, e sei lá o quê. Mas, como eu olhei de cinco janelas embaçadas, diferentes, eu posso ter uma noção fantástica do que está acontecendo ali, né? E isso funciona, já que eu abri o parênteses, a ponto, às vezes, de nós discordarmos com o escritor. A gente está olhando uma coisa e falando, não, aqui o escritor errou. Não, isso daqui, estou pensando em um escritor na nossa língua, né? Nós não temos esse link, né? Não, aqui ele errou. Na verdade, ele não queria dizer isso, não. Por quê? Baseado no quê que eu sei? Porque eu tenho acesso à realidade, né? Bom, só que, quando a gente trabalha com trocadilhos, quando a gente trabalha com piadas, em que o foco é a própria janela, perceba, né? Então, ela fala de um modo engraçado. Então, as próprias palavras são o nosso foco, então, aí sim, a gente corre o risco de perder, né? Ainda bem pra gente que essas coisas são detalhezinhos na obra, esses trocadilhos de palavras. Mas vamos imaginar que nós estivéssemos lendo lá um, sei lá, um livro de puns em inglês, né? Pun é esses trocadilhos, né? Olha, se o tradutor não for bom, a gente perde 60, 70% da graça do livro, aí, né? Então, aí o tradutor, ele tem muita responsabilidade sobre os seus ombros, né? Bom, próximo vídeo a gente continua a partir do próximo parâmetro. E aí, Obrigado.